Alô gente, vamos que vamos, meu povo, olha, porque eu estou aqui, vixe, ó seu Filimino, ó, seu Filimino falou o seguinte, fala baixo boca de tarrafa, que aqui ninguém é surdo não, me chamou boca de tarrafa, e a senhora não vai me defender não? Eu não, mas você está tomando boca com quem não é de sua conta? A senhora é a única mãe que não defende um filho. E como você sabe das outras? A senhora defende do pá? Um pouquinho, eu lhe dou 200, eu lhe dou 200, é mais do que 100, eu lhe dou 200 agora, na hora. Eu lhe dou, eu tenho 200 reais ali debaixo do meu travesseiro, que eu achei hoje, lá na rua. Não, depois eu pego, a senhora me defende? Não, mas o que você falou? O que? Do homem aqui que está me chamando boca de tarrafa, a senhora não me defende não, xinga ele aí pra mim. Você não xinga, eu tenho medo dele? Não, não tenho medo, mas a senhora ensinou a gente a respeitar os mais velhos, ter educação. Ele é mineiro. Ele é mineiro? Não pode xingar os mineiros não? Por que? Os meninos são valentes. E é? Diz uma coisa que não é da minha conta, esses negócios que a senhora está fazendo, é o que é isso? Essa cozinha verde aqui é linda demais, ó, esse verde, é lindo esse verde, lindo. Aí, ó. Olha, minha nossa senhora, o que é que eu fiz pra Deus, meu Deus? Do pato enxergando preto. Tem que fazer isso, meu Deus. Nunca devia ir praga a nossa filha minha, nunca joguei praga meus filhos. E vai jogar agora, é? Mas claro que esse negócio é preto. Oxê, por quê? De que cor é essa? Preto limão. De que cor é essa? Vermelho quenga. É pior o que eu tenho nessa cabeça, hein? Foi por isso que eu cortei. Ó, o pessoal quer ver seu braço. Deixa eu mostrar aqui que o pessoal tava perguntando. Adriana, o braço da dona Anaís já tá melhor? Tá ficando, gente. Olha aí, tá clareando mais, viu? Foi porrada que ela me deu. Não fala assim não, que o povo acredita. O povo acredita ali um pouco. Foi ela e o atalho do par que tem aqui. Vixe, do par. Empurrar em cima de uma cefa de arame quase me mata. Ah, meu Deus. Ai, eu perguntei todas. Na barriga eu nem digo nada. Dali um pouco a polícia tá aí levando nós ao gemado. E a senhora fica aí. É pra levar mesmo, porque vocês fizeram isso. Ó o padre Bolotino, ó. O padre Bolotino tá falando o seguinte. Dona Anaís, é feio mentir. Toma. Ô, coisa boa. Ô, padre. Xinga o padre, não. Passa ele aí? Hum? Passa ele. Tá, tá passando. Ele tá ali ouvindo aqui, se a senhora mandar ele, tá ali ouvindo. Eu vejo a figura dele aí. Não, só aparece a voz dele. Só escuta a voz. Falou que é pra senhora parar de mentir, que isso é feio. Ô, padre, mentir mais do que a gente. Ó, Rulivido, ó. Esse seu Rulivido tá falando o seguinte. Dona Anaís, posso casar com sua filha do pá? Ah, ele é rico? É, rico. Quero. Quero mesmo. Mas aqui também ele fala assim. Eu só caso se ela passar. A casa dela e o carro no meu nome. É, engraçadinho. Onde ele pôr, 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 pôr ele? O Ruxi. É uma proposta. Ela já está noiva de um médico, especialista. Especialista de quê? Dinheiro. É? Ai, Jesus. A gente não pode oferecer as filhas por interesse de dinheiro não, viu? Pode. Pode não. O povo fica triste, o povo. Olha. Belinha, Belinha dormindo. E gosta do colo, viu? Gosta, né? Gosta do colo, é. Agora tem gente que bate nos bichinhos, espanca, judeia, xinga. Que coisa, saber, tem aquela coisa. Nenhuma. Se bater no meu, o bambu vai gemer, viu? Você vai ter nenhum. O churroso que tem dentro. Você pega a bolsinha, né, Adriana? Eu pego minha bolsinha azul. É tanta bolsinha, rapaz, que eu não sei de... Não, a minha bolsinha azul. É especialidade a minha bolsinha azul. Ô, Dupá. Ó que corte lindo esse corte no meu cabelo, ó. Cabeça de capucco. Mas foi Dupá que cortou meu cabelo assim. Eu mandei ela para as pontas. Ela foi e fez isso. E quem foi o cabeleireiro? Dupá que cortou. Porque tá de moda, mãe. Aí, tá vendo? Por que eu não sei de pés no seu? É porque eu não tava cortando, mas porque tá de moda, eu vou fazer no seu, tá bom? Não. Por quê, mãe? Não. E o seu eu vou mandar vir o... Aquele pés. Cabeleiro? Cabeleireiro vinha aqui para deixar você rapaz de o quê? De o quê? De gilete. É binho? É esse tamanho. Binho? Seu cabeleireiro é binho. É. Ó, deixa eu falar uma coisa. A senhora não vai sair desse quarto hoje não, é? Não, porque o quarto é meu. Ah, não. Não paga aluguel aqui. Mas o médico falou que não pode ficar tanto tempo sentada, não. Que médico ele falou? O nome do médico do pai é o doutor Júlio. É o seu médico. O que fez a cirurgia. Ele falou que é pra senhora ficar andando, de vez em quando, andar aí na janela. E na porta da rua. Não fala isso com o médico, não. Basta doutor Março, que a senhora já xingou o bichinho. Todinho, o homem hoje não veio aqui. E do pai, tem preguiça? Do pai? E você tem? Eu não. Quer lavar os pratos? Eu já. Já lavei. Lavei os pratos, lavei seu banheiro. Eu vou até mostrar o povo aqui, ó. Que eu lavei seu banheiro bem caprichadinho aí. Bem limpinho, ó lá. Tá vendo? Tô mostrando tudo aqui o povo. A casa muito bem arrumadinha, toda lavada, graças a Deus. Tá certo. E do pai, tem preguiça? Pouquinho. Tem? E a senhora, tem preguiça? Nenhuma. Sabe por que eu vivo assim? Hum. Tem, ó. Cadê? Cadê? Presta mil reais aí. Eu vou dizer vocês. Ó, presta mil reais aí. Eu preciso comprar um... Não, o cartão dela não. Não. O cartão dela só tá comigo, debaixo de sete capas e de sete chaves e eu não dou a ninguém. Porque foi ela que me deu. Eu já tomei de galça e fiquei. Tem coitada de galça. Pois é, agora tá comigo. Não é, dona Í? Você sabe nunca mais ver de galça? Não viu mais, não? Tem quanto tempo assim? Tempo assim, não é? Tempo, um... Uns cinco meses? Não era, sabe. Ah, mas aquela mulher que tava aqui ontem sentada conversando com a senhora, não era galça, não? Não era galça, não. Quem era aquela do par? Era a Thelma. Hã? Era a Thelma e a Thelmara. A Thelmara. Que dupla de nó. Que nome. Onde é que a senhora achou esses nomes feios, Poud, hein? Hein, véia? A Thelmara e a Thelmara. Olha que nome feio. A Thelmara e a Thelmara. A Thelmara. E o outro, como é? Fala aí, dona Í. Não sei. Vai ela falando do par falando. E o meu, menina, não é na Í. Não, mas o seu é bonito. Ah, na Í. O seu pega o A, ã, de Antero, e na Í, dela. E os outros nomes, que é Poud. Alda. Como é o nome de Alda? É Aldaíris. É Aldaíris. 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 Olha a senhora achava esses nomes. E Alberto. Alberto já é um nome mais popular. E Antônio dos Santos. Não existe Antônio dos Santos aqui em casa, não. E então, vai. E Antônio? Olha aí. Olha aí, do par falando. Antônio Marcos, sua avô. Pois é, o nome de um cantor. Faltou a senhora botar Vanusa, Vanderlea. Esse nome é o nome do meu filho. Pois é, o nome do cantor, Antônio Marcos. A senhora invejou de Antônio Marcos, o marido de Vanusa. O meu nome não é feio, não, fia. O meu nome é bonito. O meu nome. Oxe, o meu nome é bonito. Como é? Agora, os dos antigos, lá atrás. Mas, o nome é feio da pega. Maria Adriana. Maria Adriana. Lindo. Lindo. Você sabe quem me botou esse nome, né? Meu pai, você sabe quem me botou esse nome, né? São Jorge. Foi São Jorge quem me botou. Quando tem forró, assim, não fica. Maria Adriana, cara de banana. Maria Adriana. É outra coisa que eu sabia de Maria Adriana. Vai cagar na lama. Maria Adriana. Só caga na lama. Só vai na cama. Deixa eu te falar uma coisa. Fala aí, pai do pai, quem foi que botou meu nome? Ela falou que foi São Jorge. São Jorge quem botou meu nome? Maria Adriana. Foi. Quando eu nasci, São Jorge veio. Veio da lua, no seu cavalo branco. Parou aí, na porta de casa. Aí o pai tava aí e ele falou. Ô, Antero, tudo bem, tudo bem? Eu quero que o nome dessa menina aí seja Maria Adriana. E o pai foi e botou Maria Adriana. Sabe onde foi meu batizado? Na lua. Não foi, mãe? Eu não vi, não. Oxê. Como que a senhora não viu se a senhora é a mãe? Hã? Vai fazer o que agora? Que verde é esse? Isso não é verde. Isso é um branco gelo. Isso é um branco gelo. Hã? Ai, Jesus. Que cor é esse, Adriana? Branco gelo. Que cor é esse? Preto limão. Opa, tá aqui porque não é nada disso. Nem a senhora mesmo sabe. Ó, eu não vou... Essa cor? Essa cor é a mesma dessa. Que cor é essa? Preto limão. Branco gelo. E que cor é essa, Sabidona? Quanto é a dor isso? É. Verde sumo. Verde. Oxê, virou paulista agora, foi verde. Ó, virou paulista, foi? É. Verde. É verde. Minha tia. Minha mãe. Minha tia. Uma carinha boa. Ah, eu conto esse negócio. A carinha boa. Nita assiste os vídeos de mãe. Aí ela fala, obrigado por lembrar de Berg. Como é que Berg falou? Pai, uma carinha boa. Seu Vicente botou no meio da orelha. Tome descarado. Ó, eu não vou ficar aqui conversando com a senhora do panão que eu vou trabalhar, viu? Fique em paz. Tchau pra vocês. Ainda tem um banheiro ainda e a louça pra guardar. Aqui é a minha merenda. A merenda? Doce de leite, daqui um pouco. Olha, quem tem o cabelo, escuta ele. Quem tem o cabelo bonitinho, bom, como se ele cortou, virou essa casa de arame. Mas foi do pá que cortou, mulher. Toca fogo. Foi do pá. Toca fogo. Foi do pá que cortou. E vamos que vamos, meu povo. Uma tarde abençoada pra todos vocês. Tchau.